e aí gente e aí tudo bem com vocês deixou engraçado que agora ele pede para eu virar o a câmera né deixa eu configurar aqui botar certinho né mas fazer a live né de hoje né pronto consegui botar certinho né também passado né mas tentar a câmera aqui e não melhorada né também torto se abrir aqui na página que dá e a gente aqui que eu vou responder por aqui posso olhar para que responder tá bom então a live de hoje mas para a gente chegar né então usar um minuto ao vivo e a live de hoje eu fiz a pergunta você tem vontade você quer ser técnico e é eu vou te falar o que na minha na minha experiência a vantagem e se vantagem de ser técnico então eu tô visando falar isso né se quiser eu vim né então você tem que pensar bem né que tem vantagens e desvantagem e ser técnico ok né o mar de flores não né é saber que já tem gente falando aqui né boa noite bruno boa noite deixa eu botar aqui só um minuto a atividade então deixa eu deixar o som aqui voltar aqui né bom então tudo bem que vocês é trindade andré né e aí beleza trindade tranquilo o demetrios boa noite tudo bem demais tudo bem com vocês eu espero que sim né e aí eu tenho que falar o bruno aqui um asterisco né deve falar algo né é que eu não quero mais aqui o chat nada é boa noite e é de carmo beleza boa noite beleza tranquilo beleza estou tentando ser técnico mas o dispositivo não o dispositivo ainda não deixa essa foi boa dispositivo da marca a marca positivo né então que acontece é a gente tem pessoas online né boa noite para todo mundo né é tem muita gente que sonha trabalhar nesse ramo é de deixa eu botar aqui tem como botar aqui e ela tem como botar mas deixa eu ver aqui eu vejo ele vejo pelo outro lado ah deixa tá super não deixa por aqui mesmo tá bom é então deixa eu ver aqui que rapaz para ele rapidinho eu não te mando tô com a tá o outro tem umas trilhas se eu mandar olha só quando queima trilha o Fernando depende que muita trilha trilha uma colada a outra geralmente não tem reparo tá geralmente conhecim não tem jeito que uma coisa muito pequena entendeu só o petablanha queimou várias pedido predadonha me esquece eu não eu não faço tá então tem que ver ok então é isso olha só deixa eu falar tem dez pessoas né bota o título interessante a rapaz dez pessoas em três minutos né então qual a vantagem de ser técnico você sendo técnico você é seu próprio patrão né e a vantagem de você ser técnico é isso você é seu próprio patrão você produz para ganhar né produz para ganhar e e você faz você tem teoricamente uma liberdade uma liberdade você pode chegar um dia eu sei lá não quero trabalhar hoje hoje vou ficar de teoricamente se você trabalhar em casa tá trabalhar em casa se você trabalha em uma empresa geralmente isso não é possível né que você abrir sua empresa né trabalhar em casa tem uma demanda baixa e essa é a vantagem tá você faz seu horário você tem um cliente e e e e se decidir qual você quer trabalhar ou não né você não tem um patrão para ficar falando no seu ouvido e por aí vai né mas tem correr atrás para oferecer dinheiro para as contas né a desvantagem de ser técnico ao meu ver a desvantagem de ser técnico é quando você tem uma empresa assim teoricamente tem empresa e e as contas demoram e as contas não param elas te cobram e tem mês que é ruim né por exemplo esse mesmo aqui ó esse mesmo aqui tem dois feriados senhor nesse mês dois feriados de fim de semana tá então vocês podem ver teoricamente que o volume vai embora vai embora entendeu e as contas não perdoam não esperam amanhã né você você sendo você sendo técnico você não tem patrofão tem que falar um detalhe fixo né tem que batalhar para fazer tem um detalhe então quando você é técnico tem isso também quando não dá certo geralmente você não cobra nada a maioria das vezes não cobra nada porque também existe uma lei que não você não pode cobrar né teoricamente né teoricamente tem uma lei aí eu sei que o orçamento fica proibido e eu até concordo com isso mas o detetivo de reparo teoricamente eu sou bem contra não cobrar mas eu não cobro tá porque você gasta tempo você gasta luz você gasta tem telefone tem internet tem funcionário tem tem mais o que mais tem vários aluguel condomínio tem mais coisas aí peças de insumos então tem uma coisa tem ar-condicionado então tem mil coisas tá e essas coisas tem dia certinho para chegar tá economista ruim é complicado tá porque pessoas tem muita experiência e ganho dinheiro não ganho tá eu tenho que fazer um alto valor para pagar todas as quantas contas para depois você como ganhar dinheiro as vezes você trabalha a vez trabalha em a vontade de trabalhar em casa é ruim logo dela tem um pouco tá movendo ela tem um ponto a semana em casa você paga bem menos né só tem 20 contas para pagar para depois para depois você ganhar aqui não aqui tem uma alta carga né é é sei lá sete mil por aí oito mil para depois você conseguir dinheiro por aí entendeu vai somando tudo tá caro que ele tem cartão de crédito das peças é tela é teclado é carcaça é é um milhão de coisas teclado entendeu entendeu então tem um cartão né então a gente não é tipo assim e a desvantagem de ser técnico como ver teoricamente tá essa minha humilde opinião eu posso estar totalmente errado tá eu posso estar desanimado também tô muito desanimado tá vai ver a minha opinião para mim a profissão de ser técnico é uma profissão muito desvalorizada tá depois eu vou ler os comentários tá é muito desvalorizada é aquilo que tu falou que eu acabei de falar você vai faz a máquina você perde uma hora lá pegar seu tempo o tempo bem mais preciso que você tenha o seu tempo tá é o tempo que não volta mais né cada minuto está ficando mais velho né então tem porque você não volta mais entendeu então é isso vai ficando velho vai ficando cansado por aí vai fora as coisas todas tem que pagar aí a máquina não dá reparo aí você entrega para a pessoa vai tchau e tem algumas profissões né que a pessoa independente de dar certo ou não é ela paga né mas para técnico se você é técnico você tá lá na escala aí embaixo se não der certo geralmente até logo tchau e benção né geralmente é isso né até logo tchau e se der também né o cliente né não só mal de cliente mas isso é correto a experiência corriqueiro deu certo ai que pena e tal mas ninguém pensa na sua conta de luz no tempo que você gastou entendeu no ar no mercado né no tempo e a conta experiência na bancada né as contas que vão chegar ninguém pensa nisso entendeu então você quer ser técnico mesmo tem um lado bom e tem um lado ruim tá um lado ruim é isso que eu tô falando eu eu é o lado que você se não der certo e tomar semana ruim tá tem vídeo que eu gravo eu tô gravando uma semana eu tô gravando sequência de vídeo que não tá não certo lógico tem máquina que eu reparo fora dos vídeos mas eu vou gravar um vídeo não tá não certo né então mês passado eu tive que reclamar mas é maravilhoso esse mês tá o ruim tem que ser sincero tem que ser verdadeiro e ah não deu certo ah não vou balançar esse vídeo aqui não porque a máquina não deu certo porra não vai ser eu entendeu então assim que botar a realidade na vida do técnico tá não deu certo bota não deu não consegui fazer vamos para a próxima certo mas desanima é desanima por por como estou lendo aqui esposa né mas desanima por causa disso entendeu porque muitas vezes você passa a marca na sua mão não dá jeito e você não tem nenhuma conversação né então esse mês eu não sei o que vocês fizeram vocês esse mês ainda tá longe de me estar acabando e tá longe de eu ter de começar a ter uma remuneração para mim que tem as contas ainda para ser paga né e esse mês eu nem sei como vai ser não sei de falar isso tem que ser verdadeiro entendeu eu acho que você ganha falando a verdade do que mentindo mas o mês passado foi excepcional foi um salário maior também empresa né por incrível que pareça esse mês cara eu nem sei se vai ter salário entendeu então essa oscilação né a gente a gente desanima né então eu estou precisando de você ter vantagem e desvantagem e as contas não perdoam a vida tá aí ninguém quer saber se você não paga o dinheiro não vai pagar ponto de luz por aí vai não se deu defeito da marca não tem jeito de paciência é quase falei é foda-se seu trabalho né foda-se seu esforço seu suor foda-se seu tempo gasta que é verdade né e a vida continua né e é isso né eu tô bem desanimado tô falando sério hoje ou esse mês tô bem desanimado tô estressado e eu tô bem desanimado tá animado aí consegue que acontece também aí vai vai teve eu eu tenho um grupo tá vou falar eu vou falar a última vez aqui tá aí eu falei um vídeo de novo só quero saber não botar no ar eu tinha feito mas eu botei lá eu tenho um grupo exclusivo telegram para técnico eu já falei isso vinte vezes no canal né eu não juro fora zap né fora eu falava que não zap né o zap e aqui o cara pergunta a pessoa perguntou tudo bem tudo na live vou por favor ajudar sair uma exceção entendeu na toda hora aquilo é live é live quando eu faço live tudo bem não tem problema nenhum mas a pessoa me liga pô sem sacanagem hoje ou hoje teve hoje teve teve um semana passada a pessoa me liga juro você liga pro meu trabalho ou tu liga pra mim pra perguntar qual capacitação que você trocou né qual capacitação que você trocou a cor e tamanho né qual a cor e tamanho não qual valor é você pode botar o mesmo tamanho por aí vai as pessoas me ligam pra perguntar e esquece que isso é a profissão né se eu ficar dando só ficar dando só só dica faz aqui sempre que vai reparar faz aqui que você vai conseguir e aí 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 eu vou te falar e eu vi de que essa é a minha posição que eu estudei para conseguir chegar o mais ou menos um nível razoável que eu tô hoje entendeu então as pessoas tem muita gente que não tem noção né entendeu a mesma coisa que eu falar é perguntar mecânico lá ligar mecânico ó é o carro tá tá ele tá é ele tá morrendo a trocar dois metros aqui controlando ele que que eu troca aqui troca essa peça aqui eu vi de seu e acho que tem que trocar essa peça aqui é eu não sei qual a pessoa falar a vamos ver que senão minha válvula não fiz da válvula né bom tem que trocar a válvula aqui como é que faço aqui ó o cara vai me falar não vai né mas mas isso acontece comigo juro para vocês que as pessoas me ligam para perguntar qual peça que eu troquei e qual chega a ligar de você ligam tá é e é isso entendeu aí pessoal fala assim para ganhar dinheiro é venda de curso então então agora então é o seguinte então o certo então eu sei que você falou uma maldade na hora de não então certo é você fazer um cursinho né já sei você já que você fazia fazer um cursinho tá você fala que eu acabei de falar que tu não falou né mas deu a entender assim que técnico ó para ele consertar essa placa aqui não vale nada tá a experiência que você ganhou aqui não vale nada você ficar aqui na bancada tá e consertar o que vale se eu fazer um curso falar que eu entendo que eu entendo o circuito e tal e vender lá para as pessoas entendeu aí aí dá suporte né então se eu fechar teoricamente aqui fechar empresa e vídeo curso eu vou me dar bem né é isso né mas uma coisa que eu não gostaria cara não é o meu desejo entendeu mas eu não desejo ficar fechar uma empresa no curso eu gosto dele que eu faço aqui já pelo pensar que se que para você fazer uma coisa direito tá além de dar curso você tem que dar um suporte e suporte a revisão online é uma coisa difícil de dar ajudar entendeu entendeu então é isso entendeu é isso é difícil o suporte legal uma pessoa lá um curso é prevencial é prevencial a não ver né e se tem que ter um curso mais no tempo entendeu como é que eu trabalho faço placa faço o curso dou suporte e eu tenho família né e cuida a família ao mesmo tempo tem que ser ninja entendeu eu tenho que ser ninja não dá tempo fazer essas coisas entendeu eu não tô criticando o que você falou não tá assim não eu peguei o seu gancho para falar porque eu não faço curso primeiro porque eu acho que não tem dom bom eu não tenho dom da didática de explicar né terceira opção porque eu acho que eu não tenho tempo tá eu acho que não tem tempo para dar o suporte que a pessoa merece entendeu eu acho eu tenho um grupo no telegram que eu dou suporte mas o grupo também dá eu deveria dar um pouco mais tá só que eu não consigo a gente que eu trabalho entendeu então vai duas horas eu entro lá falo lá com o pessoal a um suporte dedicado o cara pagou dois mil reais no meu curso pagou dois mil reais no meu curso então para o cara que me pagar dois mil reais no meu curso eu tenho um suporte exclusivo a uma pessoa tem que ser uma dúvida dela entendeu e tem eu tenho que ficar lá umas três quatro horas falando com ela entendeu e é isso entendeu é não é uma coisa assim eu dei curso a gente faz um curso de 100 reais um curso meio bunda assim tá aí gente 100 reais aproveita aí faça o curso aí de é oito horas gravada né oito e dez horas gravada para que a letra caí esse é o meu curso quem quiser que ficou né então é isso é então é então é isso entendeu aí a gente que eu sou aqui falou que eu trabalho vinte anos com assistente tem muitos clientes e me ocupo o dia todo final de semana gosta dessa eu tinha mas ainda não reparo para a camanha né eu vou trocar para que então cada um cada um então de repente e é eu não sei entendeu eu tenho como falou tem muito cliente também eu esse mesmo cara eu vou ser sincero não fiz esse vídeo alguma falhada com a sócia tô falando com vocês tá eu tô falando de empresa né de repente ficaria ruim falar isso filmar e falar com as pessoas que não tá hoje esse mês não tá bom mas eu acho que tem que ser as pessoas tem que ser verdadeira entendeu é hipocrisia falar que todo mês tá bom né todo mês que a filha tá grande que eu não tenho falado que a filha tá grande né é porque não tá grande tá então quando tá né eu falo mas é hipocrisia você falar se você é empresário né técnico empresário que tem eu sou um sócio empresário até é hipocrisia falar que sempre tá bem tem que tá no mar de flores entendeu esse ramo de reparo ao meu ver oscila tá oscila oscila tem hora que dá bastante e pode acontecer de ficar sem salário pode acontecer tá pode acontecer é difícil é muito difícil tá mas pode acontecer tá é o ideal de abrir o ramo pegar as placas de vídeo as coisas assim né de repente era o ideal né é o que então mas aí tá então é isso entendeu a vida de técnico não é tão simples o cara do vídeo já tô reclamando muito né mas eu tô sendo sincero com vocês tá eu tô sendo sincero com vocês que nem sempre vocês pensam que todos ganham você tá rico tá cheio de máquina pô meu canal meu canal tem 20 não chega a 20 mil inscritos não chega tem quatro anos tá quatro anos de canal eu não chega a 20 não chegou a 20 mil né é um nicho muito específico então eu só atrai técnico né lógico que tem cliente que vê o vídeo manda a máquina para mim eu não sei se eu tenho que fazer capa entendeu só não sou bom nisso tá não sou bom eu peço capa assim ó a o notebook não quer ligar assim meu deus o notebook não funciona saiu fumaça olha o notebook saiu fumaça se eu tiver capa assim né o conteúdo ó se o conteúdo ficou uma capa bonitinha vai chamar a atenção né só que eu não sei te dar dentro tipo assim o que que eu fiz em vez de fazer capa bonita as coisas assim eu preferi investir em volume de conteúdo né e mas eu vi que também ao mesmo tempo tem que chamar o vídeo tem que chamar atenção infelizmente para você atrair gente tem que chamar bastante atenção se eu ficar só no ramo meu nome é perfil tá eu tô mantendo a mesma linha de sempre mas se eu ficar sempre só no 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 só técnico só técnico assim 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 o canal não cresce tá é é é não cresce né por incrível que pareça né olha eu vivo eu tenho vontade na vez de pegar a placa de vídeo assim peguei e parei tá mas aí as vezes o volume de um notebook aumenta eu fui preparado em dar conta e também tem que ter uma bancada legal né uns três bancadas três no notebook pelo menos um notebook não três é placa mãe se amore se eu bota ou monta xinhon né vinho né vinho né eu tentei um maneiro monta as três né e testa ali né é realmente mais fácil mas precisa de comprar memória entendeu é não é difícil tá não é difícil existe eu preciso me aperfeiçoar aí eu fui sair com o tempo ó vai aperfeiçoando 30 pessoas 31 pessoas tá aqui agora na live eu agradeço todo mundo tá não esperava que 31 pessoa tô falando da vida olha como com um assunto diferente é aumentou as pessoas né então é isso né é acho que então é isso entendeu eu tô realmente é desanimador entendeu ela tá atrás vai chorar é desanimador porque o meu sonho o meu sonho sério meu sonho é até a cor e vermelho né eu sonho é que nem para chegar 100 mil inscritos eu tenho um sonho em tempo aquela plaquinha não é verdade não porque eu acho que é reconhecimento do trabalho entendeu é o meu trabalho e essas coisas assim né mas eu acho que ainda um dia a gente vai chegar lá tá a gente vai chegar e vai e vai conseguir chegar lá tá trabalhando 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 tá é e é isso desculpa aí tá me emocionar né e e e e é isso entendeu e desculpa tá até meio meio emocionado porque ele não é as pessoas que você quer fácil não tá tão fácil entendeu as pessoas são meio difícil mas com fé a gente vai chegar lá no vai chegar com fé a gente vai chegar no aonde aonde a gente vai ficar tá então desculpa aí é que é isso bate bate desânimo entendeu mas é assim mesmo a gente tem que a gente tem que seguir em frente entendeu é não é eu meu meu único governo né mas eu sei meu foco de divulgação divulgação é o YouTube entendeu só mexendo no YouTube não fiz Instagram entendeu não fiz tem Instagram mas não chegando no movimento né é entendeu eu não fiz é o Instagram porque no movimento eu não vou ter tempo de fazer YouTube eu escolher a plataforma YouTube entendeu mas também podia anunciar entendeu mas eu não vou você falar com vocês é é o YouTube ele tem dado certo entendeu oscila é assim normal eu fiquei emocionado porque eu na vida não é não é tão fácil não é tão firmagem rosa assim entendeu e é isso eu queria que o canal fosse um pouco mais engajado mas eu não fiz uma mas capa legal né que eu não sei fazer vou começar a pesquisar fazer isso de repente sei lá eu queria eu fiquei o fluxo meu fato seguindo né que eu acho que o meu trabalho deu resultado lógico que deu comparado com o ano passado pô teve comparação muita gente vai procurar muita gente assim vem vem sempre um todo dia acho que vem apareceu um falando só vendo esse vídeo no YouTube vem aqui trazer a máquina para você entendeu então é isso entendeu a minha lista pequena vou mostrar minha lista para vocês ó esse mês aqui ó só tem minha lista que estão aprovadas ó aqui ó deve ter mais 20 máquinas tem aqui mas eu tô dividindo com o meu sócio também tem uma máquina que não peça e por aí vai essa aqui me recebeu essa semana ó essa semana aqui tá vendo esses meninos aqui ó é garantia se acha que não dá uma garantia na máquina? Mácrina dá garantia também tá Mácrina dá garantia tá vendo aqui mas aqui a garantia está praticamente resolvido entendeu essas verdes escuros aqui ó verdes escuros são máquinas que vem de fora fora do rio tá essas aqui ó essas verdes aqui geralmente são clientes finais verde claro que são dos rios mas são verdes claro e aqui tem muito aqui ó também esses brancos aqui esses brancos aqui geralmente são terceirizados tá são verdes terceirizados tá então vocês vêm aqui assim esse vídeo tá pequeno né mas a minha sala foi bom só queria só queria falar para vocês que o que o que o que o que o técnico não é fácil só isso entendeu 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 e é isso entendeu não é tão fácil né é então é porque de repente eu eu tenho que fazer isso né acabar mexendo um pouco aqui do YouTube né vestir né é mas sabe o que acontece eu não falo você é com vocês às vezes é sobra as vezes sobra dinheiro YouTube tá sobra e às vezes eu pego o dinheiro para completar algumas coisas na minha casa tem hora que dá dinheiro tem hora que não dá né mas eu tinha que pegar uns 500 reais mil reais sei lá porque edição é caro né edição é caro né então então é isso entendeu é também aqui tô lendo tô começando a ler né um conhecimento eu sei que ajudei muito técnico aqui sei que eu já ajudei muito técnico muito técnico né muito técnico se os técnico assim 50% dos técnicos que eu ajudasse e virasse membro do canal pô seria outra coisa né vai ser membro né mas faz parte faz parte também não vou reparar disso também não entendeu com o coton também tem que pensar também eu ajudo assim ó olha só se a pessoa ver meu vídeo reparar a máquina reparar cara muito bom parabéns fiquei feliz de ter tirado que eu ganhei pão tá entendendo eu não tenho nada contra isso e eu sei que já ajudei caralhada de gente já já ajudei muita gente assim muita gente tá eu sei que ajudou muita gente assim e cara parabéns que bom que chegou seu pão de cada dia que você tá progredindo vendo meus vídeos e tá ajudando cara só sucesso na vida de vocês e vejo tá é só reclamar e tem a pessoa me ligar trabalhando pra saber qual é a peça aí aí já é meio que abusar entendeu eu acho que não tô falando besteira tá e se quer ajuda a mim quer que eu te ajude virar membro mais definitivo meu deus pô é 40 reais por mês uma máquina que vai consertar 300 reais que vai consertar 250, 300 você já paga isso por uma máquina e se reparasse com a minha ajuda com a ajuda do grupo você já consertou e pagou por 5 meses o grupo por aí então não tem porque não assinar entendeu ao meu ver se você quiser me ajuda quer passar no grupo técnico entendeu eu acho que é justo por um lado você me ajuda e eu te ajudo eu tô falando besteira vocês falam aí agora entendeu que eu peço desculpa entendeu mas eu acho que eu não tô tá certo então é isso entendeu então é isso é então 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 eu acho que não tô falando demais entendeu eu só acho que porra assim você lá no grupo também no youtube também fala ó o que o que eu fiz isso aqui que isso pode ser é difícil falar assim sem ter uma análise você chega lá no grupo fazer uma análise entendeu é difícil e parece que a pessoa assim e tem outra coisa que é legal sente a parada sente a parada tem gente que que por exemplo é tem um vídeo tem 5 meses 6 meses você trocou olha você fez tal 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 com o componente que você trocou vocês acham que eu vou lembrar depois de 5 meses de componente que eu troquei o tranvista que eu troquei o revistor que eu troquei entendeu o capacitor você acha que depois de 4 meses passou uma semana já não lembro mais já passou entendeu então tem gente acha isso aí eu acho engraçado entendeu que a pessoa pergunta e aí eu fiz aqui qual o componente que você fez como é que você trocou pô mas aí a pessoa pô sabendo que eu falo todo dia você quer ajuda vai lá no telegram vira membro lá no youtube e aí é é acho engraçado a pessoa ir lá no usar trocou com a petra que me ajuda aqui rapidinho porra entendeu eu acho que ela acha meio surreal tem um grupo que fala todo dia vai no grupo você ajuda com um bom prazer tá uma mão lá pra outra então eu vou ler aqui agora já falei as coisas já falei tanto que você falar eu vou começar a ler para começar a responder né se querem falar alguma coisa eu vou falando aí deixa eu ver aqui ó fernando borde é ele virou bem vindo é ele virou mesmo obrigado aí quem quiser eu mesmo ficar grato mas o fernando você quer ver quer entrar no grupo no telegram vira membro master definitivo tá que eu vou te botar no grupo no telegram faz upgrade só que faz upgrade tá que você não precisa desativar é o telegram esse membro master definitivo tem um grupo no telegram entendeu é o grupo no telegram é entendeu eu acho que tem mais bem já mesmo não é primeira vez não fez ouvir aqui mudaram né eu acho que foi aqui então já botei ele antigamente entendeu ele voltou agora eu não sei e é é é não são todos que querem é 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 na massa, salve, salve, beleza, certinho? Espero que sim, né? Deixa eu ver aqui agora, aqui que as pessoas falaram, que eu não li nada praticamente, né? Já falei, mas reclamar não adianta de nada, realmente reclamar não adianta de nada, mas não é reclamação, é mais um desabafo, tá? Quando faz orçamento com a lojista, quando você passa orçamento, se não der para, você cobre algo adicional ou não, não cobre nada, Eduardo diz, eu não cobre nada, tá? Trabalho de dinheiro com assistência, eu já falei isso aqui de ali, né? Eu já dou uma grande ajuda aqui, trabalha na área, quiser ajuda, eu entro no grupo do Instagram, Telegram, isso aí, valeu, José, obrigado pelo apoio, né? Acabar de ler aqui, mesmo, parabéns TecMundo Tecologia, parabéns pela sua coragem de vir falar que é verdade da nossa vida, de Técnico, empresário não é fácil mesmo, mas investir não é opção, eu não vou investir não, entendeu? Obrigado aí, falou, pelo apoio aí, valeu mesmo pelas palavras. José, a questão é o suporte a nós, é sim para ele mesmo crescer, existem formas de obter conhecimento na área, eu gosto de acompanhar ele, então, para ele tem que formar ganhos diferentes, é verdade, tem formas de ganho diferentes, é verdade, Fernando Borges, valeu mesmo pelo apoio, é isso aí, eu acho que quando a pessoa se torna muito conhecida, a pessoa nunca fica sem trabalho, dá para ganhar dinheiro, mas vai tempo, é verdade, Pedro, então, de repente, eu acredito que você vai ser muito conhecido, tá? Essa pode ser uma verdade, canal de 20 mil inscritos não é nada, tá? Você tem totalmente razão, de repente é isso mesmo, tem que fazer muito engajar muito mais para te conseguir ficar mais conhecido, concordo com você. Domingo, boa placa de vídeo é o que será mais fácil, é verdade, isso aí também, eu acho que a placa de desktop é mais fácil do que o outro tipo, eu não acho, tá? Eu acho que a placa de desktop é mais complexa, tá? Placa de vídeo realmente é mais, é, teoricamente é mais fácil, tá? Bruno, dar boa noite, boa noite, eu vou ficar com a mão direita aqui todo mundo, tá? Para não deixar ninguém no vácuo, é um minuto de experiência hoje que não conhece esse canal, obrigado pelo apoio, tá? Que tem ideia que todo mundo conhecesse, né? Meu amigo Bob tem que ter um kickbait mais claro, sem mentir, isso daí é, eu até falei kickbait, né, cara? É isso aí, falei aquelas caras assim, bocas, né, de capinha já muda, né? De repente, né? Não é meu estilo, mas eu vou ter que acabar fazendo, né? Sou técnico eletrônico assim, sei bem dó, é. Isso aí, cara, nossa área não é fácil, né? Eu sei muito, vai chegar assim, sei mais ou menos, eu tenho que aprender mais, né? Todo mundo tem que sempre aprender, esses vídeos ajudam muito, que bom, cara. Eu, por um lado, assim, eu fico pensando assim, que eu fico feliz de ajudar muitos técnicos aí, tá? Eu acho que eu já ganhei a pau de muita técnica aí, espero continuar dando, dando ganhar pau também, tá? Sou técnico eletrônico, eu sei bem o que que ele tá falando, é isso aí, né, Leonardo, é isso aí. É, domínio Boa, Bruno, você já tentou anunciar no Google, eu já falei, né? É, sou aqui de Aruam, eu estou sempre te acompanhando. Obrigado, Serene Mundo, valeu mesmo pelo apoio, tá? Mano, você é uma boa pessoa, tem apoio nosso, seus vídeos tem muita qualidade, né? Valeu, obrigado por falar isso, né? É tipo assim, qualidade deve ser de conhecimento, de informação técnica, né? Porque tem muita câmera, né? Falei comprar o, prestar, não comprei até hoje, falei que ia trabalhar de celular, mas teve imprevisto, né? Mas, uma hora vai chegar, uma hora vai chegar e vamos continuar melhorando, tentar melhorar mais, tá? Mas eu acho que o conhecimento é tudo que eu posso dar, eu sempre faço um vídeo mostrando o que aconteceu, como é que, como eu cheguei à conclusão, o que aconteceu e de como eu vou reparar, tá? Eu não consigo, eu sou um técnico que eu acho injusto você omitir informação, tá? Você tá ali consertando o equipamento, eu acho que você omitir o defeito, uma vez, no início do canal, pensei em, até eu omitir, pessoas falam, não dá, não fala isso, não faz isso, você vai perder cliente, e por aí vai, mas não é no meu, não é na minha personalidade, você omitir informação, tá? Primeiro, quanto mais você faz ali, você faz o, para você, você mostra e você sabe o que tá fazendo, e já ganhei muito dinheiro para disso, tá? E segundo, se eu não dizer, se eu não falar, falar, vai ter um milhão de gente que vai falar, tá? Você vai ter outro técnico que vai falar, então, esse lance de você não falar, isso que é um forado teu, isso aí é bobagem, conhecimento é feito para ser divulgado, explodado, passar o conhecimento, tá? Então, é isso, tá? É, você, assessoria, né? É, de repente sim, uma assessoria, de repente, é, melhoria o canal, né? Guilherme Cucerra, boa noite, boa noite, Guilherme, beleza? Espero que sim, né? Tá, então, terceirizar o papel ali de Saúl da Tumbes, divulgação no Instagram, valor que tu paga para retomar um, dois reparos, mas, de repente, se eu tirar para isso também, ele, de repente, dá uma melhorada, né? Faço para você, você tem que compartilhar grandes conhecimentos para muitos. Obrigado, tá, Robson, compartilhado com conhecimento, eu acho que eu também consigo, eu faço assim, sim. Valeu mesmo pelo apoio aí, tá? Neto, boa noite, boa noite, Neto, beleza? É, eu vou ver aqui mais. Não é fácil, tenho assistência há 13 anos, comecei um quintal da minha mãe, e aos poucos fui crescendo, mas não é fácil, temos que matar um leão por dia, isso aí, temos que matar um leão por dia, pensar que vai entrar em assistência técnica, vai ficar milionário, esquece isso, tá? É, eu tenho direito do grupo com vários técnicos, isso aí, sempre, eu tenho que ver aqui, acho que acabou, tá, que não é ainda, não uso o Telegram, eu saio para o lugar, né? Só para passar a foto dos dois e três, ver se vale a pena mandar ele, tá, só para virar isso, você, bota meu zap aí, pô, tem meu zap aí, é só me chamar no zap, tem lá no, posso falar até por aqui, ó, 21, 9, 9, 8, 9, 1, 10, 20, tá, tem todos meus vídeos, bota aí na foto que eu te falo, se tem vontade de ser técnico, veja essa lá, é para a sua vontade, é verdade, é para a sua vontade, essa aí, né? Você começou com o eletrônico? Eu comecei, eu comecei por conta própria, tá, eu fiz um curso de um FNAE, todo técnico, geralmente, no momento do técnico, é um cara curioso, tá, é um cara que começa a pegar TV, pegar coisas, coisas pequenas, entendeu, é computador, eu comecei, na verdade, com computador, tá, os computadores XT, aquelas de tela verde, essas coisas assim, você pega e vai mexendo, vai tirando a placa, vai botando, aí você aprende jumpar, quem sabe, hoje em dia quase não tem jump, né, mas antigamente você jumpava o clock, o multiplicador, tinha também frequência também, né, também não sei, 100 MHz, sei lá, não tinha um lance de clock de memória, cara, tinha vários jumpzinhos para você fazer a configuração do seu processador, né, dá até para fazer um overclock ali, dá uma merda, mas dá para fazer, né, então antigamente era assim, entendeu, começou assim, é, pegava placas, é, PCI, e, é, o caixado PCI, no JISA, quem conhece o JISA aí, tem o Tado VESA, teve o AGP, entendeu, muito legal, vai, depois eu coloquei o XT, eu coloquei o Paint 133 também, na época, depois fui picar 6, 2, 500, aí fui subindo, fui subindo, aí teve Feno 2, e vai subindo, tá, vai subindo, aí, e daí para cima, a 10, por aí vai, tá, e você vai crescendo também, vai mexendo, aí de repente você tem que ver meu pai, eu tinha um rapaz, para entrar, ó, no ramo do, no ramo de informática, como eu entrei, gostei do computador, tinha um vizinho meu, que tinha um PC IPM, eu, e eu, e eu, eu era criança, eu brincava com ele, só que eu fiquei apaixonado pelo, pelo, pelo PC, tá, eu fiquei apaixonado pelo PC, IPM lá, a gente jogava lá, então eu queria aquilo para mim, aí foi meu curso de informática, entendeu, até conseguiu pegar o PC, aí depois eu tinha um vizinho meu, um vizinho amigo do meu pai, que sabe TV, e foi assim que eu entrei para o ramo da eletrônica, eu comecei a ver, é, mexer em TV, vindo lá, abri, ver como é que era, entrar no grupo de eletrônica, como o FreeBR, entendeu, fiz curso no Senai de eletrônica básica digital, tá, só que todo mundo era, não era técnico básico digital, aí conheci pessoas certas, conheci um antigo meu ex-chefe, da FIA, me chamo para trabalhar com ele, fazer as coisas com ele, mas é quase nada, tá, ele é mais de experiência, e foi assim que eu parei onde estou hoje, entendeu, quando eu cheguei, tinha uma loja, o lugar só que você dá, só o monitor, olha que legal, né, as paradas vão acontecendo, e eu estou hoje como eu estou, agora que você dá no notebook, e é um em um, né, e deveria também conferir a placa de vídeo em Paracuio, será que no Rio tem quase, enfim, uma coisa que quase ninguém é especializado, né, e seria bom fazer isso também, se rama no Rio, né, então, é isso, deixa eu continuar lendo aqui, né, gente a todos, é, uma coisa que eu faço bastante é parceria com outras lojas da cidade ou região, a minha fatora com a placa, então, mas vem só, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, 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 um conteúdo de especializado razoável, tá, então, o que eu gostei ali, é que tem vários vídeos mais branco ali, que é terceirizado, na lista branca ali, tá, ali tem bastante terceirizado, e, e não tem reclamar não, tá, não tem reclamar, terceirizado é muito antigo, terceirizado é recente, tá, muitos vieram pelo canal, também, entendeu, e isso, ele não tem nada quanto terceirizado não, terceirizado também pode acontecer, se também sumir também, não é uma coisa fixa, né, tem uns sempre de que eles ficam, mas, você não pode, é, contar por eles pra sempre, né, pode acontecer de sumir, tali, de trocar, pode acontecer também, tá, por que não, tá, e por aí vai, é, não faço mais reparo de terceiro, mas, estou pensando em investir, pois os terceiros querem faturar, é, ou eu, você falou esse assunto, é isso aí, tá, existe também o terceirizado, é, que eles querem, não são todos, tá, não são com todos, seria injusto falar que todos os entrevistados aqui só querem faturar e pagar meio reto, não, mas tem também entrevistados que querem isso, que querem pagar, tem entrevistado que quer pagar do vento, pago do seu tiado, do seu reparo e cobrar R$450,00, isso é visto, tá, então se cobra um pouquinho a mais, pô, tudo isso, ah, não sei o que é lá, ah, vai ficar caro, o cliente não vai querer, não, de repente porque diminuiu mais de compra dele, tá, isso acontece também, tá, isso acontece também, e é complicado, né, é complicado, e tem hora que, que eles quer ganhar uma resposta, mas eles não querem ganhar dinheiro, por fim, tá, mas, se é uma coisa corredente, entendeu, e eu acho que, eu acho que entre 100, pode ser uma besteira, não tem que dar pra ficar ninguém, tá, mas eu, na minha concepção aqui, acho que ganhar R$150,00 no notebook, tá ótimo, entendeu, é só fazer um trabalho de pegar, pegar e levar, teoricamente, lembro o nome dele, também tem um jogo, né, deixa eu continuar lendo daqui, mas é, tem seis jogos bons e seis jogos ruins, como tem cliente um, isso é normal, tá, isso aí também, existe, isso aí é normal, é, pois os terceiros que ele erra, isso aí, também, acontece, como a gente falou, acontece, tem cliente que é só fazer mais que eu, tá, mas terceirizado novo, os mais vestuários, os velhos são poucos, tá, eu boto preço X, cara, independente de quem falar, é isso, você quer, eu não quero, né, infelizmente, não posso ali mais nada pra você, se deixar, cara, é, também tem isso também, né, você vai ganhar mais que você, entendeu, é, vamos ver aqui, aí, já, aqui, ó, tô falando de coisa aqui, ó, já peguei vários frontais de gabinete, esse aqui é doer, esse aqui, é, esse aqui, é, esse aqui tem idade, igual a minha, né, tem 42 anos, parece, mas tem 42 anos, tá, já, já peguei frontais de gabinete, sem a 133, né, aqueles chatos que tinha que ser certinho, o raio longo, velhos tempos, o DMX, né, eu peguei antes disso, mas, pô, era legal, né, quando saiu o MMX, né, era aquela explosão, nossa, saiu o MMX, né, era legal, né, era legal, né, ó, eu pensei, até fazer uma live hoje, com certeza, nossa placa aqui, ó, pra acabar virando o vídeo, tá, porque eu tinha que procurar uma componente, que eu já não sei, e tá dando, além de 3V, tá dando 3,7, tá, eu acho que o PWM tá danificado, porque ali, o 3,3 do, atenção do LDO, que é alimento multi-IO, tá dando 3,7 também, tá, dando 3,7, já pra dar 3, então, eu vou fazer a troca amanhã nesse componente, espero que isso funcione, tá, se não funcionar, vai ser meio intenso, porque o resto tá tudo correto, teoricamente ali, tá, então amanhã o seu vídeo, provavelmente vai ser esse vídeo aqui, tá, tá, é, deixa eu ver aqui em mais, eu coloco aqui, ó, domínio de bola, eu coloco o meu preço ao ponto de visada que precisa zambar pro cliente aceitar, porque é só o atravessador, é, entendeu, tem que, a gente tem que cobrar o que é justo, né, teoricamente, né, agora, boa noite a todos, Zivão, boa noite, Zivão, beleza, eu espero que sim, cara, então eu falei aqui, ó, falei do, 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 que a vida de técnico não é fácil, é, não foi mais reclamação teoricamente, foi mais um desabafo, tá, que tem altos e baixos, tem hora que você tá bem, tem hora que não tá bem, tem hora que você mande uma coisa e você quer ir, você mande uma coisa, você mande uma conta X, isso é normal, tá, o que eu quero, o que eu quero, o meu objetivo agora, realmente, é fazer o canal crescer, cara, eu queria muito fazer esse canal chegar 100 mil inscritos, assim, até no máximo no ano que vem, então, eu queria, até a opinião de vocês, fala assim, é divulgação, é pra saber como você vai ler esse canal crescer mais, porque, quem é melhor pra perguntar, quem me assiste, né, eu sei, cara, eu juro vocês, eu sei, assim, ah, eu vou, é, o pessoal gosta de que faça coisa diferente, cara, já precisa até me fantasiar, juro pra vocês, cara, imagina, super Bruno, né, aquele com a capa, né, é, capa com um jarequinho, né, de óculos, até peruca, né, botar um F aqui, ó, sei lá, né, entendeu, pra ver se dá mais engajamento, entendeu, porque, porque, é, é isso, entendeu, mas o conteúdo, meu conteúdo, sabe o que acontece? Você falou uma palavra chave aí agora, Josivan, conteúdo diversificado, mas eu acho que meu conteúdo não é diversificado, eu acho que meu conteúdo é, quase uma palavra certa pra vocês, é engessado, né, é aquilo ali sempre, né, e isso eu acho que, que tá travando o meu canal, eu posso estar falando uma besteira, né, mas eu também, eu não sou, como é que eu sei, eu não sou um ator, né, pra ficar variando tanto assim, né, é, mas o meu conteúdo é aquilo, e, e, e a comprolar, tem um curso, Josimar, uma noite, tem um curso, a gente falando aqui agora, né, eu acho que é o conteúdo engessado, tá, é, é isso, eu acho que tem que mudar de alguma forma, né, conteúdo diversificado, diversificado, monta aqui com conteúdo diversificado, tem muito né, eu não sei, o conteúdo de desmontando máquina, de repente trai mais gente, não sei, não sei, tem que ver as ideias legais de fazer o conteúdo, tá, eu tenho que pensar, eu não tenho nem ideia pelo ponto qual é, como é que eu fazia né, curso específico de reparo de notebook, olha só, eu tenho um área de membro, tem um beavá que eu fiz, de cada etapa do notebook, como eu acho curto, sequência de start, alguma coisa de ociloscópio, é legal cara, só tirar lá 8 reais por mês lá, que você tem acesso a sair, tá, você tem acesso a mais ou menos isso, tem curso também do Julio BB, tá, sobre reparo de notebook, é legal também, vale a pena ver, por aí é bem mais caro né, mas também é um bom conteúdo de qualidade, tá, é, algum grupo no telegram para Bios, Sérgio, então Sérgio, olha só, é, eu lá no grupo eu disponizo Bios, só que é pago, tá, se virar bem mais de 20 para entrar lá, então vai ter Bios e esquema, e a gente pode ajudar um outro lá, tá, um outro lá, vale a pena, ao meu ver, tá, é, é, papaleus, esse bebê cá, revisão, isso não é pegatron, eu não sei de formata, talvez, tá, pegatron, né, fala que pegatron, fala que era positivo, pegava outro pegatron, sabia, que era positivo antigo, adorava pegatron, né, agora é shooter, né, agora acho que é shooter, bom, é, trabalho, vamos ver aqui, José, trabalho, conteúdo com técnica, é, trabalho, o conteúdo com técnica de eletrônica, né, é, também, né, também, 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 né, o vídeo bom, para chamar vídeo legal, para chamar gente, eu gostaria de fazer assim, ó, um vídeo irreverente, é um vídeo, não que eu cheguei assim, engraçado, um vídeo irreverente, entendeu, botar aquele de 1 milhão de memes, né, e consertando a máquina, aí sim eu acho que o conteúdo bomba, tá, eu acho que o conteúdo bomba, né, quem sabe, consiga, tenho, consiga fazer isso, mas eu não tenho essa ideia artística assim, desse tipo de conteúdo, né, mas é preciso tentar fazer uma coisa assim, uma live de durante a semana, bom para o canal, sim, sim, uma live de durante a semana, uma live toda semana, né, eu já reparei também, que se você tiver uma live mesmo, ele dá um movimento um pouquinho melhor, tá, é uma live uma por semana, eu acho que ele, ele dá um up, né, no canal, né, de repente, dá uma live por semana, né, eu acho que, dá uma live por semana, o conteúdo melhora, né, de repente, ele dá uma crescida, né, é, deixa eu ver, pega um certo, deixa eu ver, pega uma onda ali, dá o programa de fonte, cura e fica disparado, tá, olha, é, isso aí é tipo assim, pode ser bispo, pode não ser, tá, tem que analisar, tem que ver, é, tem que ver se tem todas as extensões, tem que ver qual é, tem que ver qual é, tem que ver qual é, tem que ver isso aí, tá, tem essa reunião que fala, uma hora de estragar a pessoa que está pensando, e dá a palma de fonte, tipo 05, tá, e dá a palma de fonte, queimo, aí ele tá ligando, né, então acho que isso é isso, tá, dá a palma de fonte, então a pessoa fica reduzida, dá uma olhada, não sei qual é a placa também, né, tem que ver a placa aí, se falar, de repente pode ser esse, tá, mas de cabeça não soubeu o exacto de um dia não, mas é pra que caso de terapia fazendo isso? Boa noite, arrumar mão, mau, sei lá, eu não entendi isso aqui, né, do quadrépo, né, tem tudo menos VGFxCore, é, pode ser quando, quando, com problema, quando, ou sei, quando, é, quando tem tudo, e não tem um VGFxCore, ele, isso é um problema, né, pra um lado, né, porque, pode ser mil coisas, tá, pode ser falta de habilitação, pode ser, esse é o problema, tá, se tiver, ele não vai dar VGFxCore, porque ele vai dar vídeo, pode ser uma fala no processador, o, o final de alerta nível baixo, o, a reforma agora é FDA, FDL também, só, esqueci, esses são os nomes mesmo, se não tem clock, não tem data, não tem dados, sei lá, o processador engolindo um lado lá pro PWM, aí não faz nada também, tá, é, pode ser, é, se o processador, aí, se não for soldado, pode ser, pode ser, pode ser qualquer coisa, pode ser um Power Good ausente, já, um Power Good ausente, já, um Power Good ausente, uma tensão ali, não tem VGFxCore, tá, é, mas nesse caso aí, tem VGFxCore, né, é, pode ser um reset, nada da memória, que tá ausente, tá nível baixo, aí não vai tá, não vai dar VGFxCore, vou tirar a discussão de coisa, o, 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 o maior problema, pra mim, meu notebook, tá, é quando tem todas as tensões, e não tem VGFxCore, tá, ou então, não tem VGGT, quando dá, depois também, VGFxCore, quando dá vídeo, exige, né, ou então, quando tem tudo, e não dá vídeo, isso aí, pra resolver, é uma merda, tá, se for um palavrão, então, é, é difícil de resolver, porque, são muitas variáveis, e as VGFs, eu não consigo chegar no denominador comum, tá, então, é triste quando acontece isso, né, mas, Marília, algumas VGFs, né, se for um palavrão, às vezes, é VGF mesmo, tá, é, vamos ver aqui, Paulo, né, então, tem 2, 3, 3, 4, 5, aqui, falou CVN, né, então, assim, tem tudo, né, praticamente, né, o dia é o filho de você cobrar, para ajudar a consertar, então, cara, e o que acontece, eu não, eu não, eu não faço o exclusivo, entendeu, eu, 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 quando faço assim, ah, você bota lá no grupo, no Telegram, vira membro, um master definitivo, né, e, e bota lá no, o seu ajudou, lá no Telegram, e espero que o Felipe te ajudar, né, só que não é certo também, né, sabe, que, depois de fazer mais coisas, a gente vai lá, analisa, analisa, mas chega no denominador comum também, né, pode acontecer, ok, é, mas, em vez de dar o suporte, assim, exclusivamente, eu não faço, tá, eu, é, eu prefiro falar no grupo do Telegram, tá, é, vamos ver mais aqui, trabalhei durante um bom tempo, prestando serviço de reparo em placa-mãe, para uma loja, onde eu ia buscar e levar os notebook, para, e eu comprar R$250,00, em média, por reparo, e me dava sem, porra, é foda, né, os caras são foda, né, você ia pegar, vamos lá, você ia pegar, voltava, levava o notebook, passava o tempo, com essa gasolina, né, o cara tinha aula 100, e o cara tinha 3,5, né, o certo, ao meu ver, o mais honesto, né, seria ter exatamente 6,5, né, acho que o 6,5, estaria uma coisa justa, né, pelo menos, né, ou 60 para você, ou 40 para ele, né, seria até mais justo até, né, mas, a vida é assim, cara, se você demora para ter finalizado, isso aí acontece, tá, isso aí não é tão incomum, não, ok? Demora é isso mesmo, tá? Ó, gente, até 8h30 eu vou encerrar a live, tá, só 8h15, acho que já falei bastante até, né, até 8h30 eu vou encerrar a live, é uma live que, não foi tão feliz, né, mas foi uma live que, é uma live, né, foi uma fã, conversando a vida, essas coisas assim, né, bom, da noite, é, Paulo, teoricamente, enfim, né, é isso aí, né, então, acho que mole é isso mesmo, Paulo, então, monta a loja virtual e vende com certo, com certo dedicado, é, cara, mas aí, cara, é aí que eu te falo, para conversar, fazer coisa dedicada, existe uma chamada de tempo, meu trabalho aqui, ó, eu tô aqui, ó, só um 8h35, tô no trabalho, tá, vai ter visto que eu fico até 8h30 aqui, tentando reparar nas coisas, e não fui para casa ainda, né, acho que em casa eu tenho uma filha de 5 anos, né, tirar atenção para ela, a gente tem que fazer comida, né, a família tem que fazer, tem que levar cachorro na rua, tem dois cachorros para levar aqui, minha mulher arrumou, né, se não morrer na cama, eu vou fazer dela, tem que levar, então, minha vida é muita corrida, né, e, e, se eu não trabalhasse, ó, minha loja acabou, né, aí, talvez eu faria isso mesmo, tá, aí, começava a cobrar, começava a cobrar assim, ó, agora é suporte exclusivo, né, uma hora X, eu faria lá tentando reparar com o cara, tentando conseguir, né, aí eu faria isso sim, tá, com esse tempo de exclusivo, fazer isso, o problema é, falta tempo, fazer isso aí, por isso que eu fiz a melhor maneira de arrumar para conseguir isso, foi pelo Telegram, lá, eu escolhi no horário de membro, que é um valor pequeno, eu ajudo lá, as pessoas me ajudam, mas não tem dificuldade, 24 horas, eu entro uma horinha, opa, beleza, daqui 2 horas eu tô de novo, aí fica fácil, entendeu? Não tem filho, é, me repara, com as pessoas, não tem filho, não tem filho, né, aluguel barato, então, quando dá, repara, eu compro a máquina, então, beleza, se você não tem uma grande despesa, assim, pessoal, talvez vale a pena, entendeu? Vale a pena, você nem precisa ir fazendo daí, entendeu? Eu sou casado, pago o aluguel, entendeu? Tenho filha pequena, tem que comprar coisa para filha, é, aqui, é, aqui, é, tem que pagar despesa na loja, entendeu? Então, sei lá, é diferente, né, mas, você pode, né, talvez, até lá por 500, aí, cara, não tá fazendo, não tá fazendo errado, não, eu tô, eu tô na minha bancada, acompanhando a live, né, Sérgio? Mas, obrigado aí, Sérgio, pelo apoio, né, espero que você tenha pegado desde o início, é, fazer minha frustração, né, eu quero, agora, eu tenho um objetivo, aí, esse canal cresceu ainda mais, né, eu, quando, cara, quando chegar a 20 mil vai ser esse ano, vai chegar a 20 mil, eu vou fazer uma live tão feliz, porque, é uma conquista, tá, eu lembro ainda quando cheguei aos meus mil inscritos, foi uma festa, eu virei cabalhota, eu virei, eu tava com frio na minha bunda, foi engraçado pra caramba naquela época, né, eu virei o imortal, então, já usou pra caramba, eu lembro, cara, faz quatro anos, foi muito divertido isso aí, quando cheguei aos meus mil inscritos, parecia que eu não enxergar nunca, né, e agora, apesar de estar devagar, estamos chegando a 20 mil, né, isso é muito legal, né, muito legal. Seve o quê? Tô na bancada, valeu, é, tô aí, então, tá falando as coisas assim, nós estamos falando assim, né, eu lembrei do, quando eu conheci o canal, essas coisas assim, é, e, e muita gente tá, falar que, tem gente que colocar, boba, a gente vai ver, não vai dar certo, nada, eu confiei no meu trabalho, tá aí, eu cheguei onde cheguei, apesar de estar reclamando da vida, né, reclamando um pouco das coisas, né, não sei que reclamar não adianta, mas, é, estamos indo devagar e estamos chegando, né, apesar de você cobrar 450 mil inscretos, depende, entendeu, é, não sei com a sociedade, se você cobrar um inscretos, 450 reais, de dessa minha geração, tá, se eu acho um, eu não compro em cima do meu pequeno não, tá, e se adianta uma geração, o cara deve ficar 750 ou 250, tá, a máquina custa 3 mil, né, depende da máquina, tá, 2.500, aí embaixo vai, depende da máquina configuração, 450, eu cobro aqui, ó, vou sinceramente com você, eu sou no Rio de Janeiro, tá, 450 aqui eu cobro a máquina de 5ª geração, é por aí, tá, i7 de 5ª, óbvio, as pessoas realmente pagam, tá, eu cobrei aqui um i5 ali com o vídeo dedicado, foi para terceirizado, tá, cobrei bem, cobrei 3 mil 80, o cara aprovou, o terceirizado entre aspas, ele tá na área, mas não é assim tanto tempo, tão terceirizado, né, aprovou, já tem que comprar memória, porque a memória tá com problema, e isso aí, minha fonte, também, né, fora o defeito que tava, né, é, Bruno antes, vamos ver aqui, ó, não sou técnico, por falta de bons cursos na minha sociedade, que eu apoio esse canal sempre que eu posso, parabéns pelo meu trabalho, valeu, valeu, Jacks, valeu pelo apoio mesmo, valeu mesmo, continuei sendo curioso, porque comecei também sendo curioso, tá, foi por minha curiosidade que eu cheguei a ser um técnico razoável, né, que eu sou hoje, tá, então, a curiosidade é um bom começo, você virar um técnico, tá, é a eficiência de estudar, e não desistir, ter fé e persistência, né, pra ser um caminho difícil, um caminho largo, tá, das vezes que não é muito valorizado, mas, você pode ter bons frutos também, tá, só que essa ruim é só de sacanagem, né, então, é isso, né, sou de Campo, Goitacá, Rio de Janeiro, né, bem distante daqui, né, porque eu sou de Niterói, né, mas, beleza, sou aqui de Niterói, um abraço a você, Ferdi, falou? É, aí é a cidade mais interior, né, mas, aí, eu acho que o pessoal também, depende da máquina, como eu falei, né, depende da máquina. Olha, máquina de BGA ou filosófico bom? Depende, tá, depende. O que você quer, o que você vai fazer? Qual o seu foco? Placa de vídeo? Placa de vídeo? E eu compraria a máquina BGA, e faria, compraria o filosófico mais rápido possível. Notebook? Cara, o notebook da Rebally da, o notebook da Rebally, tá, e essa é a máquina game, que estou apresentando, mas a máquina BGA, um PCH de troca, tá, a placa de vídeo, notebook da BGA, dá, mas é muito difícil, tá, muito bem mais difícil, tá, quando a gente, porra, a placa tem 7 anos, tipo, ela tá com problema, entendeu? Na GPU, agora a placa de vídeo, é, a máquina de trabalho seria, bom, tá, seria melhor, teoricamente, com o soloscópio, mas seria comprar o soloscópio correndo, tá, o notebook, eu compraria um soloscópio, tá, é, então, tradiciona os meus habitantes, então ela tem mim mais, né, isso aí eu entendo, é complicado, né, tem uma phone board, tudo dando problema com o processador, olha, tá tudo dando problema com o processador, realmente, essas máquinas, tudo em onboard, tá triste, essas máquinas novas, né, é, agora, a máquina que eu tô triste, assim, até, é, é, tipo assim, é, não é a marca, alguma coisa aconteceu, não sei se é processador, tem que ficar de outra marca para ver, tá, O Ace Nitro de 4ª geração, cara, queima muito o processador, cara, eu sei porque, de 3ª geração não acontece isso, mas de 4ª geração, a placa K181, caraca, cara, 90% do processador está ruim, eu não sei porque, eu não sei se foi um erro do projeto, mas 90% do processador está ruim, infelizmente, tá, infelizmente, então, esse Ace aí é o único Ace que não aprovou o Nitro, tá, vamos ver, tá, o PCH, e se sabe, até 11ª geração, o PCH, ele é separado, isso acabou, tá, ainda essa 2ª geração em diante, acabou, tá, integraram tudo, só para acabar com o vídeo do técnico, hein, teoricamente, essa 2ª geração acabou isso, infelizmente, tá, infelizmente, pode até chorar, é, vamos ver aqui, é, pegar um, igualzinho, é, pegar um, final de companhia, pode ser um baratinho, mas que já ajuda, entendeu, que já ajuda, é, é, aqui, é, abrir a filial para bater outra empresa, assim, né, não falo de empresa aqui não, tá, é, rapaz, eu sei que São Paulo é outro patamar, né, mas o Niterói, cara, não é ruim, né, cara, é bifelial, imagina, me dividiu o tempo, seria uma coisa, você estava muito bem estruturado para conseguir fazer isso, né, mas, eu acho que São Paulo aqui, é, é outro nível, né, cara, é outro nível, agora vou ver, né, mas, quem sabe um dia, né, tem visto que o meu canal, tipo assim, quem sabe um dia, né, mas, o cara, meu objetivo agora é para esse canal chegar a 100 mil, que eu acho que quanto mais a gente ter inscritos, mais vai ter engajamento e a gente consegue melhorar esse canal aí, né, vamos ver se a gente consegue fazer esse canal bombar, melhorar, né, então é isso, gente, eu vou, falta 5 minutinhos, tá, 8h30, vou encerrar a live, tá, 8h24 na verdade, né, se quer fazer mais alguma pergunta, daqui a pouco eu vou embora, tá, você tem vontade de ser mecânico automotivo ou de aviação, rapaz, hoje em dia, hoje em dia, eu tinha de vontade de ser mecânico, cara, já tive, o mecânico automotivo de aviação é outro patamar, cara, é outro patamar, tem que estudar muito, tá, tem que estudar muito, me dedicar muito hoje em dia para, para ser isso aí, tá, o que eu posso fazer, para ser uma coisa mais na minha área, é, se quiser fazer, trabalhar com central de carro, central de, central mesmo, aquela central de, central mesmo, a principal, central eletrônica, não esqueça como é que é agora, central automotiva, né, a de carro, isso aí já é mais uma coisa mais específica para eu trabalhar, né, é um ramo muito fechado, sabia, as pessoas que trabalham esse ramo ganham dinheiro, é um ramo bem fechadinho, bem restrito, tá, não vaza quase nada, praticamente, é mais para, para, tipo assim, ser uma coisa bem relacionada, né, mas é um ramo que dá muito dinheiro, central eletrônica de carro, tá, é, vamos ver aqui, tô com esse aqui, seja a relação que liga, liga seria bicho, talvez, tá, talvez, é, teria que medir tudo, tá, teria que ver se tem recolhe, pode ser, pode não ser, tá, é, complicado de te ver, fiel não é, teria que fazer o teste para verificar, tá, fala do short, Bruno, dá muito escrito, rápido, né, short, né, tá aí, uma coisa que, eu tenho que inventar um conteúdo, como é que eu vou fazer short, né, eu tenho que fazer um conteúdo assim, sei lá, eu sei como é que eu faria um short, né, exatamente, né, pegaria a placa assim, é só assim, ó, o vídeo de hoje não perca, é placa assim, assim, ó, será que se eu conseguir reparar esse PWM, será que, ah, tá com esse tal, será que não conseguia, trocando essa componente aqui, ó, vamos ver, então assista, pronto, isso é uma coisa bem rapidinho, né, uma coisa bem engraçada, que de repente, de repente, daria certo, né, de repente, daria um shortzinho, assim, de repente, daria uma coisa assim, daria um retorno, né, ou com uma curiosidade, né, vídeo de curiosidade, com um short de doce ramo, né, de repente, daria, você teria que pensar em criação, né, poderia dar certo, é isso aí, né, é, dá muita grana, é isso aí, dá muita grana, o negócio é entrar, né, reparei a programação de central de injeção eletrônica, era mais grande, ah, é, pô, é, se eu fizer aí, reparei a central eletrônica, pô, é, não sei nem o ponto de conversar, né, mas seria uma parada que dá muito dinheiro, né, mas eu gosto, sabe, eu gosto tanto de reparar o notebook, cara, se eu for para a espanjista, eu não daria placa de vídeo, eu acho, entendeu, eu acho que daria um futuro bom, né, mas não descarta o central, não, tá, reparei, reparei o G3 hoje, que não ligava que eu não tinha, é, 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 PS4, legal, não tinha 5, tinha 5? Era o cristal do PCH, não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, é o primeiro que pega o cristal unido, cara, isso aí é muito raro, isso aí é muito raro, você pode tentar, olha só, você pode tentar, é o que acontece, você pode medir o que, o que acontece, é uma máquina seguinte, tá, vamos lá, tem o cristal 32K, tá, ele é obrigatório a instalar com a máquina standby, tá, é o cristal que faz parte dos O Cristal de 24, 25, MHz, essas coisas assim, como é que ele funciona? Quando você aperta o Start, o MultiAgo vai mandar a resposta do Resume Reset. Na hora que já manda o Resume Reset, o Cristal tem que voltar, tem que começar a filar. Ele tem a frequência, o Clock, né? Ele vai mandar F5, F4, F3. Então, tem que ter isso, tá? O Cristal tem que funcionar e acertar. Mas, cara, isso é muito difícil. O Cristal morto assim, cara, é muito difícil. Eu já troquei vários, mas não funcionava, né? Mas tá aí, né? A maioria é defeito não processador, tá? A maioria, tá? É defeito não processador. O PCH, na verdade, né? O PCH. Deu muita sorte, cara, de pegar o Cristal não sei lá. Vem cá, responde rapidinho. Neto, ele tinha uma tensão fixa? Ele tinha uma tensão assim, 1V, alguma coisa assim parecida? Aquela só uma linha reta? Era isso? Eu não subia nada, não tinha nada. Fiquei curioso agora. Seu horário celular, estou começando a reparar no notebook. Vejo que dá muito problema em CPU e memória. Memória do celular. É CPU. É memória do celular, né? É, o celular é da memória, né? Vai ser um, é um ramo de muito de IBGA, né? Que tem, né? Dá muito problema de memória, as coisas assim. Dá muito problema de CPU. O notebook também dá muito efeito de CPU. Dá muito, ah tá, entendi agora. Dá muito, dá, dá muito efeito de CPU pra caralho, tá? E CPU dá, porra, é o que mais queima CPU. É o celular queimado, tá? É o que mais queima, é isso. Gostou palavrão? Ficou aí com o seu, o produto tá queimado. O dia de hoje, né? Por aí. Cara, não sei exatamente o que acontece com a placa de vídeo. As pessoas falam pela internet, tá? Mas, é, eu não sei exatamente. Deve deixar no Vinafix, as coisas assim devem ter lá no Vinafix, tá? É, no site, ele, é, 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 como é, como é, como é, como é que é BR, no tipo que repasa, eles também, a gente passa em vídeo lá, tá? Mas, pô, gosta de besteira, né? Tendo aqui a feridinha para a análise, a mensagem, né? Pô, vou não exibir, não tem problema nenhum, né? Pronto. Aqui, né? Outro formulador, mas não é essa mensagem. Profissional de Besteira, de PU, né? Se for vídeo educativo, se não, algo não vira. Eu vou por uma mulher pelada, dançando aqui, chega sem carro rapidinho. É geral, eu faço um vídeo aqui com o doutor do notebook, duas mulheres aqui só do outro lado aqui, né? Porra! Eu acho que ia dar um milhão ali, Diego. Vai dar um milhão de visualização, né? Um milhão de visualização, eu quase não acho que daria, né? Só de biquíni, né? Seria uma apelação danada, né? Mas, com certeza, iria dar visualização, tá? Se eu fizer alguma coisa que quebrar a rotina, eu vou encerrar o vídeo já, tá? Se eu fizer alguma coisa que quebrar a rotina aqui do meu reparo, vai dar visualização. Tenho quase certeza. Se eu fizer alguma coisa bem diferente, vai dar visualização. Eu acredito nisso, né? Vou colocar aqui na minha espatula, né? Bem, gente. Então é isso, né? Eu vou... Comer? Vou ficar com o profilão em curto. Eu já peguei vários. Eu já peguei vários. Eu já peguei o FEMI ELETRON, né? Pegou um DELVOUS com o profilão em curto. Eu já peguei uns 500, tá? Não fica triste, não. É triste, mas... Certo de consolo, tá? Já peguei muitos também. Então, gente, ó. Sou oito e meia. Vou encerrar a live. Tá oito e um, né? Mais de uma hora de live. Desculpa qualquer coisa aí. Se eu falei se... Se eu... Iritei alguém. Se eu tiver algum transtorno. Se... Fui chato, tá? Eu queria mostrar um pouquinho da realidade do técnico, ok? E... E... De repente, faço um dia. Para. Vou ver, tá? Vou analisar. Tá? Ok? Então é isso, né? Só que eu tenho várias câmeras filmando. Tem palma do lado. Vem fazer essas coisas, tá? O negócio aqui é a câmera na mão, falando na hora, né? É... Eu vou fazer mais live, né? O pessoal gosta, né? Eu acho que eu deveria fazer mais live. Eu acho que pra melhorar um pouco o engajamento, eu vou fazer uma live por semana, né? Você vai fazer uma live por semana, né? Tá bom? Mesmo que não tenha assunto de repente, mas vamos fazer uma live por semana. A gente vai conversando, dá uma boa ideia. E ver como é que vai funcionar, né? Pensei abrir uma filial aqui, hein? Tamo junto. Valeu, CLL! Então, muito obrigado, gente! Obrigado pelo apoio de vocês, pelo carinho de vocês. Desculpa estar indo embora agora, mas eu tenho que ir. Tenho que curar minha filha, né? Tenho que fazer alguns afazeres ainda, tá? Mas foi muito bom aqui estar com vocês. Obrigado por ouvir o desabastro e minha resuminação, minha reclamação também, tá? Então é isso. Fiquei com Deus. Um abraço. E obrigado por tudo. Sem vocês no canal também não existiria, tá? Eu vou ser grato por vocês me acompanharem, tá bom? Obrigado! Um abraço! Tchau!